Salve rapaziada, beleza? Bem vlogs na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom galera, o vídeo de hoje é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês hoje rapaziada, primeira mão pra vocês aqui no meu canal, a minha casa nova, isso mesmo, meu apartamento novo, como que eu mostrei aqui no canal, e vou mostrar pra vocês hoje, beleza? E olha como que eu tô aqui rapaziada, na bicicletinha de boa, já começando o dia aí. Então rapaziada, quem não é inscrito já vai se inscrevendo, deixando o seu like no canal, tamo junto demais, acompanha o vídeo até o final rapaziada, rapaziada, eu vou mostrar a piscina pra vocês, a academia, meu apartamento, meu quarto, vou mostrar tudo pra vocês, ai meu Deus do céu, tô cansado já, rapaziada, obrigado a todo mundo que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, quem já é inscrito no meu canal, desde o começo, muito obrigado por me acompanhar até hoje, então vamos pro vídeo, é nóis, tamo junto, beijo, 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 é nóis. Bora, bora rapaziada, vamos chegar no apartamento, ó, é no 17, 15, 16, 17, moleque, rapaziada, vamo que vamo. Bora, bora rapaziada, vou mostrar pra vocês a minha casa nova, o meu apartamento novo. Rapaziada, é o seguinte, atrás dessa porta aqui, ó, atrás dessa porta, tá o meu apartamento. Segura, rapaziada. Bom, galera, esse é meu apartamento, rapaziada, então, começando aqui pela sala, pela sala, rapaziada, aqui no meu apartamento, que tem uma televisão aqui na sala pra assistir, ó, aqui tem minha raquete, que eu jogo tênis, raquetinha aqui, ó, que eu jogo tênis, tem umas decorações aqui, ó, uma concha, minha bola, minha bola que eu jogo futebol também, minha bola de tênis, a TV, aí logo aqui, rapaziada, tem um sofá pra gente sentar, sofazinho, aí tipo assim, ó, televisão aqui, sofazinho aqui, logo, logo aqui tem a sacada, rapaziada, ó, e essa aqui é a vista do meu apartamento, rapaziada, a vista do meu apartamento, bem grafina, lá embaixo, rapaziada, tem a piscina, a piscina e a quadra de futebol, bem top mesmo, entendeu? Deixa eu fechar aqui pra acabar o barulho, e a sala minha é grande, rapaziada, eu acho ela grande, entendeu? Pra você ver, rapaziada, a sala, televisãozinha e tal, senta aqui, assiste uma televisão, Netflix, aí aqui, rapaziada, é a parte da cozinha, tem aqui, ó, dois banquinhos pra sentar, pra tomar um cafezinho, beber alguma coisa, entendeu? tem o meu tapete, que é a porta, que é a saída, e aqui, rapaziada, é a cozinha, tem a geladeira aqui, tem geladeira aqui, tem o fogão, o micro-ondas, o armário, essa aqui é a cozinha, rapaziada, tem o micro-ondas aqui, o fogão, a geladeira, tem o balcãozinho aqui, tem o armário, fica meio ruim a imagem, rapaziada, porque o sol tá batendo, mas agora, ó, melhorou, isso aí, rapaziada, é meu apartamento, E aqui tem uns quartos, que é três quartos, do lado direito, tem um quarto da minha irmã, o último quarto é o meu, e do lado esquerdo, o último ali, o lado esquerdo, o último, o amigamento tá ficando lá, entendeu? Aí aqui tem o banheiro social, banheiro social, aqui de novo, caderninho aqui de burro, basicamente é isso, rapaziada, o apartamento, como mora só eu e minha irmã aqui, tipo, eu acho muito grande, apartamento de três quartos, entendeu? apartamento é de três quartos, dois banheiros, sala, cozinha, bom, rapaziada, esse, esse é meu quarto, rapaziada aqui, já assistiu o vídeo do meu quarto, vai lembrar do meu quarto, essa aqui é minha cama, tem um tapetinho aqui da hora, muito top, fofinho, essa aqui é a cortina do meu quarto, cortininha, tem alguns sapatos meus aqui, aqui é minha cama, cama de casal, tem um guarda-roupa meu aqui, pequeno, tem poucas roupas, tem minha mesinha, como se fosse um escritorozinho aqui no meu quarto, sabe? tem meu computador, meu notebook, meu tripé, algumas caixas ali de iPhone que eu já tive, a minha foto do meu primeiro carro, rapaziada, primeiro carro que eu tive, e aqui tem o meu banheiro, né, que o meu quarto é switch, tem o meu banheiro aqui, rapaziada, espelhos, espelhos da hora, chuveiro, tem a pia aqui, rapaziada, é o seguinte, rapaziada, então rapaziada, é o seguinte, rapaziada, aqui em casa tem três quartos, certo? o meu, o da minha irmã e o da minha amiga, que ela tá ficando aqui durante um tempo, eu vou mostrar só o meu hoje mesmo, rapaziada, se vocês quiserem ver o quarto da minha irmã e da minha amiga, deixa aqui nos comentários que eu mostro pra vocês, beleza? se vocês também quiserem conhecer minha irmã, minha amiga, vou trazendo aqui no canal, pra vocês conhecerem elas, e vocês também conhecerem o quarto dela, demorou? então é nós, rapaziada, vamos que vamos! Bom rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês lá, a parte de baixo aqui da minha casa, beleza? Vou mostrar pra vocês, pegar o elevador, no T, vamos que vamos, hein? Vamos lá rapaziada, rapaziada, lá embaixo é a área de lazer, tô pegando o elevador, vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos que vamos, rapaziada, aqui rapaziada, era uma área de lazer, aqui tinha sinuca, tinha mesa de tênis, entendeu? Devido a quarentena eles tiraram, negócio de sorvete aqui, rapaziada, aqui é uma, não sei se dá pra ver, aqui é uma área de festa, entendeu? Essa aqui é a mesa de tênis, que ficava aqui na parte de fora, que eles guardaram, por causa da quarentena, e aqui é tipo um salão de festa, rapaziada. Aqui tem tipo um parquinho, pras crianças, entendeu? Aqui tem a churrasqueira, tem a quadra lá no fundo, tem a piscina, vou mostrar pra vocês aqui, mas rapaziada, tá meio feio aqui embaixo, porque tipo, tá meio que tá, tá tudo isolado, entendeu? Vocês podem ver que tem fita de, pra fazer aquele isolamento, tem a churrasqueira aqui, ó, não é assim rapaziada, geralmente é bem bonito aqui, mas só que devido a quarentena aí, essa aqui é a quadra, também tá trancada, ó, sei que dá pra, a quadra, dá pra gravar os vídeos aqui, mas tá trancada, entendeu? Aí tem esse lugar pra sentar, que é bem bonito, vamos pegar desse lado aqui, lugar pra sentar, e lá atrás é a quadra, aí aqui já tem a piscina, entendeu? A piscina, ela tá interditada também, tá até coberta, tem essa, tive essa hidro aqui, ó, que é aquecida, bem bacana a piscina, vou subir aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês, rapaziada, a piscina é bem grande, pra você ver, dá pra fazer vídeo aqui também, bem bacana a piscina, bem bonita, olha rapaziada, dá até vontade de entrar, viu? Faz tempo, faz mais de quatro meses, que tá interditada essa piscina, mas é assim rapaziada, aqui nesse prédio aqui tem piscina, tem academia, tem a área de churrasqueira ali, ó, tem também, é, salão de festa, entendeu? Mas tá tudo fechado, aí fica difícil mostrar pra vocês, e como eu já queria mostrar pra vocês aqui, como que é mais ou menos aqui, onde eu moro aqui, minha casa nova, meu apartamento, resolvi mostrar desse jeito mesmo, mesmo estando interditada, entendeu? Olha rapaziada, é muito da hora a piscina, daqui de casa, você vê, ela é muito grande, essa piscina aqui é aquecida aposada, geralmente o banho aqui de noite, entendeu? Aqui tem as cadeirinhas, ó, pra sentar, olha só, como é que é o ambiente aqui, ó, bem bonito, infelizmente não dá pra mostrar tudo aqui, porque tem coisas fechadas, aqui é a área de lazer, aqui embaixo da minha casa, entendeu? É, tem sinuca, tem mesa de tênis, entendeu? Aquela ping pong, só que tá tudo, a gente não tá usando, tá tudo fechado, infelizmente, lá atrás, tem aquada ali, atrás, ó, muito granfim na aquada, churrasqueira ali, é muito da hora, logo aqui tem outra churrasqueira, são duas churrasqueiras aqui, é, logo aqui tem um banheiro, tem um banheiro aqui, ó, que é a churrasqueira, geralmente aqui tem cadeira, rapaziada, aqui, ó, aqui tem um monte de cadeira pra sentar, entendeu? A churrasqueira lá do outro lado também tem cadeira, mas retiraram tudo, porque não pode ficar aqui embaixo, é mais ou menos assim, rapaziada, é mais ou menos assim, a minha casa nova, vou fazer o daqui, é a academia, vou mostrar pra vocês aqui, beleza? vou fazer isso aqui, a academia, da minha casa, tem umas paradinhas aqui, essas maquinárias aqui, pra malhar, é bem pequeno, entendeu? Supininho, prisãozinho pra assistir, continuar malhando, você vê, rapaziada, academia da minha casa, da minha casa nova, aqui do, do meu apartamento, né? Tem uma balança ali, ar-condicionado, é basicamente isso, rapaziada, academia, basicamente isso, as esteiras aqui, cadeira, bicicleta, tem uns pezinhos ali, dá uma hora, passar na academia, aqui de casa, que dá pra dar uma alternada, entendeu? Olha só o molequinho treinando, haha, bora que bora, vamos construir o shape, rapaziada, vamos que vamos, hein? Pegando uma bike, papai, pedalando, Então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, da minha casa nova, e obrigado a todo mundo que ficou até no final do vídeo, então, até o próximo vídeo, rapaziada, fui, valeu, é nóis! Tchau, tchau,